E aí gente, belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasílicans, aqui atrás tem meu marido E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês as casas de milionários, casas de rico aqui nos Estados Unidos Estamos no estado de Utah, esse bairro aqui é um bairro muito rico, tem muita casa linda, muita casa assim de milionário mesmo Custam tipo milhões de dólares, então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, espero que vocês gostem Deixa um like, se gostam É isso mesmo, se você quer morar numa casa dessas, deixa um like, tá? É isso, tipo aquelas coisas né, se você deixar o like amanhã você vai achar 20 reais no chão, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha essa casa Meu pai Olha o tamanho dessa mansão Como pode a pessoa ter uma casa tão grande? Olha o tamanho disso, gente Parece uma cidade Parece um hotel Enorme, enorme Pra ver que é um bairro com muito verde Meio bonito assim, sabe? Bastante natureza Tem uma vista da cidade ali também Só passa carrão aqui, gente Olha só Nossa, esse é o dono dessa casa Chocada Eu acho, gente, que uma casa como essa daqui Que eu tô mostrando aqui agora pra vocês Deve ser uns 5 milhões de dólares É engraçado porque no Brasil, pelo menos onde eu morava As casas no morro eram uma das mais simples, né? Aqui as casas no morro são as milionárias mesmo As casas tipo 2, 3, 4 milhões de dólares É a vista, mostra por quê É a vista, né? Olha que linda A vista da montanha com o lago Então eles gostam muito E eles pagam muito, muito caro Pra um tipo de vista dessa, né? Porque como não tem muita praia aqui Aqui não tem praia nenhuma, né? No estado de Utah Aí eles pagam caro pela vista mesmo Olha essa, baby Uau, tem até um... Como é o nome daquilo? É um iate? Não sei como é o nome daquele barco ali, não Mas tem até um barco na garagem da mulher Meu pai Gente, meu marido é cara de pau Eu tô com vergonha agora A gente tá aqui gravando esse vídeo pra vocês E a gente tá aqui no barco super milionário Meu marido acabou de ver o rapaz O dono de uma dessas casas Que ele tá arrumando o barco dele Limpando a garagem E ele quer perguntar pro homem, gente Pra ver se o homem deixa a gente gravar a casa dele Pra mostrar pra vocês O homem deixou a gente mostrar aqui a parte de fora Ele tá lá, ó Arrumando o barco dele Muito bem, hein, baby? Meu marido às vezes tem vergonha de perguntar as coisas Normalmente sou eu que peço as coisas Eu sou a pidona, cara de pau, né? Mas tô com a garagem de você mesmo Pra ter pedido Vamos mostrar um pouquinho aqui Mais de pertinho A partir da frente O quintal, assim Do rapaz Então olha só Ele tá ali arrumando o barquinho dele Barquinho, né? Meu pai Essa é a entrada da casa dele Olha a coisa mais linda, gente Incrível, né? Vamos dar uma entradinha Ai, que vergonha Entrando na casa do estranho Assim, mas ele deixou, né? Eu não vou entrar na casa dele Mas a gente vai conseguir mostrar Bem a parte de fora pra vocês, ó Meu filho tá entrando como se fosse a casa dele Olha que casarão Coisa mais linda Devem ter muitos quartos Dá pra ver que tem três andares aqui Maravilhosa essa casa Muito linda, né? Eu amei que tudo bem espelhado As janelas, ó Muito bonito Tem até uma fontezinha aqui Bem bonitinho E a vista, ó Como eu falei Muito bonita A vista das montanhas Ele tá lá limpando o barco ainda Mas é maravilhoso, né, gente? Incrível Aqui, gente, ó Dá pra ver um pouquinho da garagem Essa daqui é a parte de trás da casa dele Casa de Rico sempre tem isso aqui Tipo, quase toda casa tem isso Essa aqui é a parte de trás Olha só Muito bonita Tem uma churrasqueira enorme ali Eu acho que tem também uma piscininha Não sei Vamos dar uma olhada Essa daqui é a parte de fora da casa dele Olha Não tem piscina Ali tem um trampolim, tá vendo? Ali no chão Aquele negócio preto aqui, ó Esse daqui é um trampolim, olha Normalmente eles têm uns que é suspensos Só que o dele é embutido no próprio chão mesmo Olha só essa parte de trás Que linda Essas churrasqueiras Essas mesas Essa vista Ai, que vontade de ser rica, meu pai Lindíssimo, né, gente? Chocada, chocada O menino não quer mais ir embora Quer ficar aqui agora A gente não tem dele pra essa casa ainda não, menino Você quer ficar aqui, filho? Quer morar aqui? Ainda não, gente Quem sabe um dia, né, gente? Vamos todos sonhar, trabalhar duro Pra gente conseguir um dia, né, não? Gente, é assim, né Eu fui criada em São Paulo Numa cidadezinha chamada Santo André Lá no ABC paulista Eu fui criada numa família muito simples A gente sempre teve o necessário Mas era muito simples Então pra mim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Em 2013 Todas as casas pra mim pareciam casas de rico E eles são mesmo, né Comparado com a maioria dos outros países A condição do mundo em geral As casas aqui são muito boas, né O custo de vida aqui é muito bom O pessoal vive como rico O pobre vive como rico aqui, né Na minha percepção Pelo que eu percebi, né Ao redor do mundo, assim Então, assim, é interessante Você ver essas casas gigantescas Tipo essa aqui, olha isso A mãe dessa casa, gente E aqui as casas, assim A maioria das casas nos Estados Unidos São muito grandes Elas têm, tipo, dois ou três andares Porque tem o basement Que é aquela parte de baixo, sabe E eles fazem sala de TV Sala de jogos lá embaixo Eu acho incrível, assim São muito grandes as casas aqui Música Tá vendo, gente Como as casas aqui são enormes Olha o tanto de janela Isso aqui é tudo os quartos, ó Olha essa Que coisa mais linda Eu amo casa branquinha, assim, ó E aqui, ó Dá pra vocês verem direitinho Como as casas americanas São construídas Dá pra ver direitinho, olha Não é com tijolinho Cimento, pedrinho Elas são construídas, assim Com madeira Olha que bonitinho O rapaz trabalhando Tudo em madeirinha Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Eu saí aqui, gente Pra mostrar pra vocês Mas olha como é enorme E é tudo, assim, de madeirinha Olha, e dá pra ver Que eles são Como se fossem pedaços grandes de madeira Que você vai encaixando Tá vendo? E aí vai montando Como se fosse um lego Parece que você tá montando um lego mesmo Mas é enorme essa casa Deixa eu ver se eu consigo mostrar Um pouquinho mais de dentro Pra vocês verem, ó Olha só, gente Ele tá falando aqui, ó Que é só na parte de baixo Que tem cimento Que é pra fazer a base E também a parte de baixo Que é o primeiro andar, né E o resto é tudo madeira, ó Até a parte de cima É só madeira o piso do segundo, terceiro andar, ó Tudo madeira, gente Que loucura, gente Eu falei com um rapaz Que estava construindo ali Ele disse que isso Essa construção todinha aqui, ó Toda essa casa Foi feita em cinco semanas Eles construíram essa casa em cinco semanas Vocês acreditam nisso? Então é isso, gente Espero muito que vocês gostaram desse vídeo Terminando de editar aqui agora E vi que eu esqueci de dar tchau na corrida E a gente acaba esquecendo Mas enfim Espero que tenham gostado Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Brasílicans Deixar um like Muito importante pra gente Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram Arroba Brasílicans Pra acompanhar fotinhas fofinhas de família Uou Olha essa gotinha ali Mas é isso, gente Obrigada por ter assistido até aqui Um beijinho Até o próximo vídeo Oi É Oi Todo mundo cara de sono Acabamos de acordar Oi Fala tchau 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 Beijinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto